É o Murilo Azevedo, esse moleque é bruto, cada lançamento sai explodindo tudo Vai começar, vai começar, vai começar a putaria, putaria Vai ficar de quatro que o bonde vai te pegar Vai ficar de quatro que o bonde vai te empurrar Eu quero ver novinha, tu sentando devagar Rebola essa bundinha, mexendo pra lá e pra cá Sentando no meu pau, eu quero ver tu se acabar Vai ficar de quatro que o bonde vai te empurrar Vai ficar de quatro que o bonde vai te empurrar Vai ficar de quatro que o bonde vai te empurrar Vai, vai, se eu volto de invadar elas pede o pesquilação É o Murilo Azevedo, por pessoa que o bonde vai te empurrar Zona shokga E a 도va que o bonde vai se empurrar Vai ficar de quatro que o bonde vai te empurrar Vai, mas menina se envolve Vai, senta, senta, senta Sai, 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 sai Vai sentar no poste Vai sentar no poste Vai sentar no poste Eu quero ver novinha, tô soltando devagar Rebola essa bundinha, mexendo pra lá e pra cá Matizitano no meu palco, quero ver tu se acabar E na Detona Funk, são vários lançamentos Murilo Azevedo, o mais chave do momento Vazou na internet, explosão no canal Murilo Azevedo, efeito colateral Colateral, colateral, tal, tal, tal